Fala aí pessoal, seja bem-vindo aqui para mais um vídeo aqui no canal, cara, vocês pediram e vamos retornar aqui, cara Vamos falar aqui, cara, dos meus pokémon favoritos de cada tipo da segunda geração, cara Eu fiz um vídeo falando da primeira geração, como vocês estão vendo aqui, cara, o site reiniciou, né Como você sai e entra o site e reinicia Então eu não vou fazer tudo ali de novo aqui em cima não, beleza? Então se você quer ver quais são os meus pokémon favoritos, cara, da primeira geração de cada tipo, cara Assiste o meu vídeo anterior, beleza? Eu vou estar deixando na tela final aqui também no link fixado, beleza? E bom, cara, esse vídeo eu acho que vai dar menos trabalho do que o primeiro Como eu farei, eu não assisti, eu nunca fui jogar a segunda geração Então eu não vou ter esse, tipo, eu não vou ter essa dificuldade toda de decidir, beleza? Vamos começar aqui pelo primeiro aqui, cara Eu farei que não ia ter complicação, né, mas agora deu uma complicadinha aqui Porque tem alguns pokémon aqui que eu gosto O Porygon 2 eu gosto bastante aqui, cara O Mewtang eu não gosto tanto assim não, mas o Marvel eu gosto de usar Cara, o Ussaring também, cara, eu acho muito top O Nocton Row e a Breezy, hein, aqui eu acho ótimos pokémon, cara E aqui deu uma complicadinha mesmo, cara Qual foi um dos pokémon que eu mais usei daqui e que eu mais gostei, cara? Cara, eu... vamos ser sinceros Nocton, eu gosto desse pokémon, entendeu? É uma pena que ele não é voador e psíquico, né? Mas, entre outros, eu usaria o que eu mais usei O que eu mais gostei realmente de usar foi ele A Breezy eu nunca gostei, entendeu? Eu nunca usei Chance, nunca a evolução dela tá bem O Mewtang eu usei poucas vezes, é um pokémon muito bom Mas, o pokémon que eu mais gosto mesmo de usar aqui pra normal Eu acho... eu acho que é ele aqui, beleza? É um ótimo pokémon, cara Vamos, pokémon Fire, Fire da segunda geração Hum... um pouco complicado Um pouco complicado, não, tô entre... Pelo incrível que parece, tô entre os lendários aqui Porque eu nunca fui de usar muito pokémon da segunda geração, não, cara Tirando aquele pokémon ali, Legeman, de fogo Eu usei bastante eles Cara, mas... Como pokémon de fogo aqui Cara, eu não sou muito de jogar com o inicial de fogo Eu já tô me contradizendo já, né? Eu falei que não ia ser difícil e agora tô tendo uma dificuldade aqui Porque eu não lembrava que alguns pokémon eram da segunda geração, entendeu? Não lembrava que o Holdon era pokémon da segunda geração, né? Que é o pokémon de fogo e Dark Que eu usei bastante também Caraca, mano, qual desses daqui é o meu favorito? É muito complicado isso, cara Deixa aí nos comentários aí, beleza? Vai pausando e comenta aí, beleza? Tipo, aqui é de fogo Pausa e comenta aí Ah, meu pokémon de fogo favorito é tal, 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 beleza? Pra ser eu poder tá sabendo a opinião de vocês O gosto de vocês, beleza? Vamos conversar sobre isso, beleza? É muito bom conversar sobre pokémon, né, cara? E o pokémon aqui, cara, que eu vou escolher aqui Meu favorito É o tipo fogo, cara É o Entei, cara Eu gosto do Entei É um dos cães Entre os cães É o que eu mais gosto do Entei Até porque eu usei bastante ele no competitivo, né? No pokémon Shundown ali Tu usava ele com Joyce Band Ele batia muito forte Com aquele ataque que aqui é Secret Fire, né? Que é um ataque muito bom, cara Vamos pro tipo água Aqui, cara Eu não preciso nem pensar muito Aqui, na verdade, tem que dar uma pensadinha assim Caraca, mano Eu não sabia que o Kingred Era dessa geração, mano Caraca, mano Mas É, cara Dependendo de qual escolha Que por o Ted tá bem Eu gosto muito do por o Ted, mano Nossa, deu uma complicada Mas Ah, mano É É Crocodari, cara Vamos de Ferarigate Eu gosto do Ferarigate, cara O Ferarigate Eu acho um pokémon muito bom Eu gosto de usar ele E foi Eu acho que foi O segundo inicial que eu mais usei Porque Aqui, mano Não tem, cara Megumi, cara Megumi, cara Eu sempre chamei ele de Megumi, cara Cada personagem lá de Cara, é Konosuba, né? Eu sempre chamei ele de Megumi Porque o nome dela é parecida, cara Cara, mas A Megumi, cara Foi um pokémon que eu sempre gostei Foi o inicial que eu mais gostei de usar Certo que É muito ruim ele, né? Um pokémon Não tem Tem privilégio nenhum Por fato de ser só tipo planta É muito Muito É uma péssima escolha Começar com Com o Chicorita Mas eu sempre gostei do Chicorita E a Megumi Na verdade, cara Vamos botar aqui Não, não Vamos deixar a Megumi Porque eu guardo essa evolução A Megumi É botar Chicorita Mas eu guardo a Megumi Porque a evolução dela Eu acho muito boa Vamos pokémon elétrico aqui, cara Cara, entre esses daqui Mas eu acho que Cara, é botar Rampals Cara, eu não sei muito os nomes Da segunda geração Esse pokémon aqui Que 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 eu gosto dele Entendeu? Também eu guardo aquele pokémon de água E elétrico E elétrico aqui, mano Eu acho ele legal Eu gosto de usar ele Tem o Raikou aqui, né Cara, tá bem Raikou eu acho um pouco Muito Muito bom Tá bem De usar Mas vamos Dele aqui Eu esqueci o nome desse pokémon Eu acho que é Rampal Alguma coisa Aqui, cara Não é muito aqui, cara Eu gosto desse pokémon Eu gosto de usar ele com Eviolite Entendeu? Eu acho um pokémon muito bom Entendeu? E eu acho que daqui É o meu pokémon de gelo favorito Vamos do tipo lutador Hum Estou entre o Heracross E o Ritmo Top Ritmo Top é muito bom Mas Heracross Heracross é É incrível Esse pokémon A evolução dele é muito roubada Né, cara Eu acho muito injusto Ele ter aquela habilidade O Skill Link Mas beleza Hum É, cara Não tem como Crobat aqui Crobat eu acho Sensacional, cara O Crobat Eu gosto do combate A evolução dele Eu acho Eu acho incrível, cara Pokémon do tipo terra Caraca, mano Tem um Styrix Nossa Cara Eu já Eu já peguei Esse pokémon de gelo aqui Vamos de Styrix Aqui, cara Styrix é muito bom Eu gosto da evolução dele É uma evolução muito necessária Porque o Onyx é muito ruim Né, cara O status dele é muito ruim E até hoje eu não entendo Por que o status dele é tão ruim Já que o Onyx é um dos pokémons mais grandes Né, cara Do jogo O Styrix é muito bom O fato de ele ser terra e steel Eu acho que favorece muito A tipagem é o meu favorito aqui Bom, eu já usei Crobat Já usei Noctol Então, entre esses daqui, cara Caraca, eu esqueci o nome desse pokémon aqui E eu gosto dele, né, cara Eu ia usar o Skarmic Eu gosto do Skarmic também Eu usei muito em competitivo Mas, cara Eu esqueci o nome desse pokémon Tanto que eu me lembrar agora E eu não tô lembrando Mas eu gosto muito desse pokémon Eu acho que é um pokémon comum Eu usei muito em Em Hack Room, né, cara E eu gosto Eu gosto desse pokémon Entre esses daqui do meu caso Tem uns uns aqui Cara O Abafete é sensacional Tem Serambim aqui, cara Luger Luger é muito bom Mas vamos de Spirul aqui, cara É uma das poucas Ivoruxo que eu gosto, né, cara Eu gosto do Spirul Eu gosto do Umbrio também Eu acho muito bom Então, o meu favorito aqui Psíquico é o Spirul Inseto Cara Seasel, cara Eu não gosto da pré-evolução dele Mas eu gosto dessa evolução aqui Um pokémon muito forte, né Pena que ele tem uma Ele toma quatro vezes, né Pra fogo, né Mas eu acho muito bom, cara Esse pokémon E pra mim é o meu favorito Aqui é Caraca, mano Rocha aqui Eu acho que Não tem uma escolha tão Tão diferente aqui, né, cara Qual o mesmo nome dele aqui Eu acho que é Tiranitar, né, cara Caraca, mano Ele não é o que eu mais usei aqui Entre todos aqui Mas eu prefiro ele Entre esses daqui Eu acho muito bom O design dele A evolução Tudo mais, né, cara Ele é Ele é rocha e dark, né Toma quatro vezes pra lutador, né Mas entre esses daqui Eu prefiro ele Acho que é o meu favorito a mais Só tem ele Nunca fui de usar Mas eu gosto da evolução dele Acho uma evolução muito boa Vamos aqui Dragão, né Dragão só tem ele Kingda é sensacional Aqui, cara Umbrio Pra mim é o tipo dark Que eu mais gosto É uma evolução Que eu gosto muito Caraca, mano Tinha o Ferrothron ali O nome dele não é Ferrothron, não Acho que Ferrothron é outro, né Ferrothron, na verdade Eu esqueci o nome dele Mas eu gosto dele Foi um pouco Uma que eu gosto Gosto muito de usar Sempre usei a estratégia De orcambéu Com aque explosão, né Nele Acho uma tática muito boa Então entre esses daqui Sem falar que eu já usei Styrix e Season, né Então Fire eu acho que não tem, né Nessa geração Mas foi Incrementada, né Hum Dessas evoluções aqui, cara Não é Nem sei, mano Nunca fui muito De usar Muito desses De pokémon aqui, não Então vamos com esse daqui, né Eu acho que é o mais Crichtê, né Aqui é o inicial, né Cara O inicial Eu gosto Uma das chicoritas Mega evoluções, né Tem mega evolução Tem Que a mega evolução Cara É complicado aqui, né Tem algumas mega que eu gosto Eu não gosto dessa mega do cinza aqui Eu acho meio paia Do ampado aqui O primeiro sem nexo Nem sei porque ele virou Elétrico e dragão Também Não gosto muito E o pokémon de fogo ali também Eu acho Mais ou menos Fica mesmo assim Entre esses três aqui Mas, cara Eu vou com mega Styrix Eu gosto mega Styrix Eu gosto de mega Styrix Eu gosto de mega Styrix Como legendins Legendins Eu... Entre todos esses daqui, né Cara Eu... É bem difícil Falar qual eu gosto Entre eles Então entre Ho-Ho e Luger Entre esses dois aqui Hum... Mas, cara Eu usei muito mais Luger Do que o Ho-Ho, né Cara Então, pra mim O Luger Aqui é o melhor E aqui Eu acho que é a decisão mais complexa Que eu vou ter aqui Mas cara, eu não vou ficar em cima do muro não Entendeu? Qual é o seu Pokémon favorito dessa geração? Deixa nos comentários, não esquece de deixar Entre todos os tipos, tá bom? Mas cara, sem fanboy Aqui, eu acho que Eu... As poucas vezes que eu pensei sobre esse assunto Assim, na minha vida Nas minhas jogatinas, assim, que eu pensava Cara, qual é o meu Pokémon favorito dessa mesma geração? E sempre me vinha na cabeça Cara, Megunho Esse é o meu favorito dessa geração Me fala o que vocês acharam Dessa lista aqui Uma lista mais ou menos de uma pessoa que nunca jogou Direito, segunda geração Que mais ou menos nunca pegou Esses Pokémon Na verdade eu peguei muito, muito mais no Pokémon Shondol E também nas Hackerons Mas na segunda geração Eu realmente nunca fui de jogar Mas me fala o que vocês acharam Dessa minha Dessa minha Lista aí, cara Lista definitiva, né, cara De meus Pokémon favoritos De cada tipo Da segunda geração Então é isso daí, cara Se você não deixou o like ainda Deixa aí, cara Pra tá ajudando muito E não esquece de comentar Cada... Qual é o seu Pokémon favorito De cada tipo, beleza? Vocês concordam? Não concordam? Deixa aí a opinião, tá bom? Até o próximo vídeo, galera Fui! Fui!